Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com 3 Ns no final, e hoje eu vou falar de Star Wars. Mais especificamente de Star Wars Visions, o anime de Star Wars. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Pra quem não sabe, estreou recentemente lá no Disney Plus essa série chamada Star Wars Visions, que é uma antologia de animação, e cada episódio é feito por um estúdio de animação japonês. E assim, vocês sabem que eu gosto muito desses dois assuntos. Eu falo muito de anime aqui no canal, eu gosto muito de Star Wars também. Será que esses dois assuntos combinam? Será que Star Wars Visions deu certo? É isso que a gente vai falar hoje. Mas olha só, se você gosta de animação, anime e tudo mais, sabe quem que tem cursos pra você dar os seus primeiros passos em uma carreira de animação? Pois é, esse aqui é um vídeo que tem um... Momento Alura! A Alura, nossa patrocinadora aqui do canal, tem vários cursos na área da animação. Mas vamos supor que você, apesar de gostar de animação, não quer necessariamente seguir carreira nessa área. Não tem problema, porque eu sei que se você tá vendo um vídeo sobre Star Wars, você provavelmente tem interesse em tecnologia. E a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Os cursos são mega focados, você estuda rápido e já adquire novas habilidades, o que aumenta muito a sua chance de entrar no mercado de trabalho ou de dar um upgrade na sua carreira. E como a Alura patrocina o meu canal, com o meu link você tem 100 reais de desconto na sua matrícula. É só você ir em alura.com.br barra promoção barra mican, ou clicar no link que tem aqui na descrição e se cadastrar lá. Quando você faz isso, além de ajudar aqui o canal, porque a Alura vai saber que eu tô levando vocês pra estudar lá, você também pode ver os depoimentos de quem mudou a carreira depois de fazer esses cursos. Tem a história da Tayane, por exemplo, que estudou programação na Alura e depois virou destaque na fintech em que ela trabalha. Ou a Vanessa, que não sabia nada de ciência de dados, e depois de estudar na Alura entregou um projeto de machine learning. Vai lá no meu link pra saber mais sobre isso e pegar esse desconto exclusivo. Alura.com.br barra promoção barra mican. E agora bora falar de histórias em uma galáxia muito distante. Ok, então vamos lá. O que é Star Wars Visions? Como eu falei no começo desse vídeo, é uma série de animação e é nesse formato de antologia. Antologia, caso você não saiba, é uma coleção de histórias que não necessariamente são continuação uma da outra, né? Então você tem, por exemplo, antologia poética de algum poeta famoso. Você tem séries de antologia, tipo Love, Death and Robots, da Netflix, que cada episódio é uma coisa em si. Black Mirror, por exemplo, tem filmes de antologia e tudo mais. E aí Star Wars Visions é uma série de antologia de animação. Isso quer dizer que os episódios são contidos em si mesmos. A única coisa em comum entre eles, basicamente, é que são histórias que se passam no universo de Star Wars. Outra coisa em comum é que todos esses episódios são episódios de anime. São feitos por estúdios japoneses, que são bastante conhecidos aí do mercado de anime. Ó, só pra acertar alguns deles, quem é fã aí de anime no canal, provavelmente já deve ter visto alguma produção desses estúdios. Tem, por exemplo, o estúdio Trigger, que é o responsável por Kill la Kill, Darlene and the Franks. A Science Saru, que é o estúdio do Masaaki Wasa, que fez Devil May Cry Baby. Tem também Aesoken, que eu já falei aqui no canal. A Production ID, que é um dos estúdios mais tradicionais de anime que a gente tem hoje em dia. Faz Haikyuu, faz muitas outras obras. Então, assim, foram chamados vários estúdios, que são bastante conhecidos do público, pra fazer suas próprias histórias no universo de Star Wars. Essas histórias não necessariamente precisavam ser algo que se integrasse 100% ao cânone. Não tem toda aquela preocupação de, ah, eu vou fazer essa história aqui, oficial zona de Star Wars e tudo mais. O que deu bastante liberdade pra que esses estúdios criassem suas próprias coisas. E uma coisa que eu achei muito legal disso, é que as histórias, elas puderam variar bastante. Eu acho que elas variam muito visualmente e alguns episódios variam muito tematicamente também. Apesar de sempre ter alguns elementos que se repetem, né? São muitas histórias que falam sobre o que é ser um Jedi, sobre o que é ser um Sith, sobre o que é a Força. Que, querendo ou não, são temas muito recorrentes aí no universo de Star Wars. E eu fico pensando que se me falassem, Mikannn, você pode fazer uma história no universo de Star Wars. Você pode fazer a história que você quiser. Talvez eu acabasse caindo nesses temas mesmo, porque seria meio que minha única chance de fazer uma história nesse universo. Mas é sempre legal ver que Star Wars tem muitas outras histórias pra serem abordadas, né? É, literalmente, um universo com muitos mundos e muitas histórias e muitas possibilidades. E uma coisa muito legal de ser um universo que você pode ter um monte de planetas, um monte de histórias diferentes, que não necessariamente são conectadas 100% à trama principal, é que existe essa liberdade de ambientação, né? Então, você vai ver diversos planetas e locais e tudo mais sendo retratados nesses nove episódios de Star Wars Visions. Você tem desde planetas que estão praticamente sem vida e sem natureza, até planetas em que existe essa discussão do avanço da modernidade e a preservação da natureza, o que é melhor, o progresso ou a preservação da natureza. Você tem elementos visuais, e aí eu acho isso muito interessante, que poderiam muito estar em filmes de época japoneses. Por exemplo, filmes do Kurosawa, esses filmes que costumam ser chamados de Jidaigeki, que muitas vezes retratam aí a época dos samurais. E aí, eu acho que essa é a parte talvez mais legal de Star Wars Visions pra mim, que é meio que dar a volta em Star Wars. Porque uma das maiores inspirações do George Lucas, ele se inspirou em muitas coisas, tá gente? Mas uma inspiração muito forte dele foi exatamente a cultura de filmes japoneses. O George Lucas era um grande fã de Kurosawa, então tem filmes que inspiraram ele diretamente, como A Fortaleza Escondida, do Kurosawa e tudo mais. E aí você vê que várias coisas que aparecem em Star Wars, tem uma semelhança com essas histórias de samurais, com esses Jidaigeki. Até a palavra Jedi, tem gente que fala que a Jedi vem de Jidaigeki. Eu não sei, eu acho que isso é um pouco, talvez, exagero, não sei se faz sentido. De qualquer forma, não dá pra fingir que os Jidaigeki não inspiraram o George Lucas. As vestimentas dos Jedi são muito parecidas com as vestimentas de samurai. Existe toda uma história de que o George Lucas queria que o Toshiro Mifune, que é um dos atores que mais colaboraram aí com o Kurosawa, que ele atuasse em Star Wars, então seria mais uma homenagem direta ao trabalho do Akira Kurosawa. E pra mim, muito da discussão da força, da comunhão com a força, tem muito a ver com algumas coisas que a gente vê em obras japonesas, seja nos filmes, seja nos animes, de comunhão com a natureza, de até alguns conceitos de divindade do shintoísmo. E aí aqui, se alguém for entendido do shintoísmo e quiser comentar aí embaixo, eu agradeço porque não é minha especialidade, mas realmente você vê essa influência em obras japonesas. E eu acho que essa questão da filosofia Jedi, da força, acaba pegando muito de conceitos shintoístas e também de conceitos budistas. Então assim, na minha opinião, Star Wars já começou bebendo de fontes muito parecidas, ou às vezes da própria fonte da cultura popular japonesa. E hoje em dia eu acho que existe uma influência mútua entre essas coisas. Por exemplo, quando você vai no Japão, você vê que existe uma idolatria por Star Wars por lá. Nas lojas em que você tem bonecos de anime, de videogame, você vai ter uma sessão grande dedicada a Star Wars. Tem aqueles bonecos de Star Wars que são inspirados em armaduras do Japão feudal, sabe? Então assim, existe um fandom muito forte lá, e essa relação entre Star Wars e cultura japonesa e filmes de época japoneses, já existia há muitos anos até no material feito pros fãs de lá. E com certeza, muitas das pessoas que estão criando filmes e que estão criando animações nos dias de hoje, também conhecem Star Wars, também de certa forma influencia essas pessoas. Então é muito doido ver que talvez essas pessoas que estejam trabalhando no Star Wars Visions hoje em dia, sejam pessoas que foram influenciadas por Star Wars, que foi influenciado, por sua vez, pelas obras japonesas lá do Akira Kurosawa. Mas não é só uma coisa que, ah, e agora completou o ciclo, porque eu acho que entre esses momentos existem intersecções também. Uma influência que eu acho bastante interessante de destacar, que eu não vou colocar nenhuma imagem em movimento pra não tomar strike, é que Náusicaa do Vale do Vento, que é o filme do Hayao Miyazaki lá dos anos 80, é uma influência, na minha opinião, muito óbvia pro episódio 7 de Star Wars. Principalmente o começo ali da Rey, eu acho que tem tudo a ver visualmente e em algumas partes até conceitualmente com a história da Náusicaa. Então qual a minha opinião sobre se Star Wars e anime combinam? Pra mim, eles não só combinam, eles são feitos um pro outro, porque eles são conectados. Eles são conectados desde a época da criação de Star Wars. Star Wars bebe das mesmas fontes que os animes beberam pra surgir. Então eu realmente acho que até demorou pra acontecer esse tipo de mistura, mas agora ela soa tão natural pra mim. Todas as histórias que apareceram lá, nenhuma delas eu pensei, ah não, isso aqui não combina não. Porque eu acho que todas cabem dentro do universo de Star Wars. E eu posso até estar sendo meio polemicã aqui, porque tem algumas histórias que distoam bastante. Eu não vou dar spoilers das histórias aqui, tá? Mas só pra pincelar os assuntos, tem uma que mostra uma banda, e ela já abre com um número musical dessa banda, que é tipo uma banda de rock e tudo mais. Que seria talvez dessas nove, o que mais representaria o estereótipo do anime como é conhecido no ocidente, sabe? Essa coisa mais fofinha, o traço mais estilizado e tudo mais. E mesmo essa eu achei que se encaixava super no universo de Star Wars. Tem vários desses curtas que acabaram pegando histórias bem de samurai mesmo, só que com o twist de ser uma ambientação Star Wars. Então você vai ter o Ronin, que é aquele samurai sem mestre, e ele vai estar acompanhado de um androide, que nem em Star Wars. Você tem aí o seu androidezinho companheiro que vai te ajudar. Mas a proposta da história é muito parecida com o que a gente veria numa história tradicional de samurai. Chega o Ronin, aí a vila tá com um problema, e aí vai ter um duelo que depende muito da habilidade daquela pessoa, de sacar sua espada com maestria e tudo mais. Isso é algo que é muito filme de samurai, mas também é muito Star Wars. Quando a gente vê um sabre de luz, a gente vê uma katana, a gente vê uma espada samurai. Muitas das coisas que a gente vê nos filmes de Star Wars, essa coisa do cara saca rápido, e aí já fatia o outro, e aí não sei o que lá, isso é pura história de samurai. Então, nada disso fica deslocado aqui nessas histórias, quando eles pegam uma história samurai e colocam um sabre de luz. E aí uma coisa que eu queria destacar, é que como a gente tá falando aqui, né, de, ah, vai ter luta com espadas, né, no caso com sabre de luz, vai ter muito combate, muito confronto e tudo mais, a animação em si, a fluidez das animações e tudo mais, pra mim é um dos pontos altos de Star Wars Visions. Cada estúdio com o seu estilo, óbvio, mas eu achei que todos os episódios tiveram animação muito legal, muito boa, deu pra ver a fluidez dos movimentos. Teve um que no começo eu estranhei um pouco, porque ele é mais uma animação 3D, com uma certa roupagem de 2D, mas mesmo esse, depois de um tempo eu me afeiçoei a estética dele, porque ele me lembra um filme preto e branco, então ele, pra mim, é a cara de dizer assim, ó, gente, a gente sabe que vocês vão reconhecer um filme do Kurosawa, mesmo se vocês não tiverem visto nunca um filme do Kurosawa. E como eu mencionei a estética, eu já tinha mencionado o da banda e esse aqui, e aí cada episódio tem a sua vibe, tem um, inclusive, que tem uma vibe bem cartunesca, que eu achei mega interessante, porque assim, até agora eu tava falando, ah, mas as influências, ah, mas o Kurosawa, ah, mas não sei o que lá, a Náusicaa, mas cara, tem um episódio que ele é a referência mais direta de todas, e não é a nenhuma dessas coisas. A referência dele é a... Ah, cadê? Ele não tá aparecendo aqui, tá no canto do meu vídeo? Vou pegar ele aqui, meu coitado. A referência é a Astro Boy. Sim, Astro Boy, essa que é uma das histórias mais influentes da cultura japonesa. Tem o mangá, tem o anime ali no meio do século XX, e cara, um dos episódios é uma referência, assim, completamente direta ao Astro Boy, né? Você tem o título aí do episódio, né, que é T. Obi-Wan. Quando você fala, ah, Obi-Wan, olha só, tem o nome de Star Wars, mas também se lê como Tobi. E o nome do Astro Boy, assim, em japonês ele é Atomo, mas também ele tem o nome humano dele, que é Tobio. Então, assim, olha só, Tobi, Tobio, o cientista, que é a figura paterna dele, é a cara do Ochanomizu, que é o personagem do Astro Boy, e tem muitos outros paralelos aí. Então, pra mim, essa é uma referência que tá muito na cara, e também eu acho que faz homenagem a essas histórias de androides conscientes, mega populares, como o Astro Boy, que, querendo ou não, os androides de Star Wars, apesar de eles terem muitas outras inspirações, também acabam bebendo essa fonte, mesmo que não diretamente. Então eu vou deixar o Astro Boy aqui pra fazer companhia pra gente. E já que eu falei desse episódio do androide, eu acho que ele traz um outro tema que é bastante recorrente em Star Wars Visions, que é a questão da natureza contra o avanço tecnológico, ou não necessariamente contra ele. Tem essa discussão em vários dos episódios, cada um com uma interpretação um pouco diferente. Eu acho que tem um que pega muito essa questão do Kami, que é a divindade que está em tudo. E o Kami é a força, né? É, assim, basicamente isso. Eles chamam de outra coisa no episódio, de Magna, mas é essa energia que está em tudo, é essa comunhão com a natureza que é a força. Eu acho que isso, pra mim, é uma das coisas mais legais de Star Wars Visions, que é reforçar essa ideia dos Jedi como essa comunhão com o universo, essa comunhão com a força e com a natureza ao redor contra forças como o Império, algumas forças militares, que, no fim das contas, são o progresso, vamos dizer assim, mas que acabam sugando essa natureza, acabam prejudicando o meio ambiente. Isso é mostrado em vários episódios, tem essa coisa de uma força militarizada, querer chupinhar, né, todos os recursos de algum lugar. Isso é mostrado bastante em Star Wars, né, não só aqui em Visions, mas em Mandalorian, por exemplo. Aliás, Mandalorian, com a sua inspiração em muitos faroestes, que tem muita inspiração no cinema japonês, também é um que bebe das mesmas fontes aí da cultura japonesa que o George Lucas bebeu. E tem ainda uma outra inspiração, que é o Lobo Solitário. Então, olha só como essas inspirações japonesas são intrínsecas a Star Wars. Não tem muito como eles fugirem disso. E eu achei ótimo que eles abraçaram. Eu achei muito legal que esses estúdios puderam dar novas visões pra Star Wars. Por isso até que eu acho que tem esse nome. E eu tô torcendo muito pra que a gente tenha mais disso. E que aí eles possam até fazer histórias que não necessariamente envolvam Jedi, Sith e tudo mais. Apesar de ser muito legal ver... Assim, eu adoro vê-lo. Lutinha de Sabre de Luz. Então, pra mim, foi excelente. Lutinha bem animada de Sabre de Luz. Cara, perfeito. Tem um episódio aqui animado pelo estúdio Trigger que eu fiquei embasbacada, assim. De tão escalafobético que é um negócio. Que eu amo, sabe? Eu amo quando tem umas lutas muito doidas e tudo mais. Não precisa necessariamente ter essa parte filosófica que eu falei. E tem episódios mais focados nessas lutas, né? Eu acho que o bom da antologia é isso. Tem pra todos os gostos. E é algo muito rápido de assistir também. Todos os episódios são mega curtinhos. Você tem episódios aí de 15 minutos. Às vezes de 20 e pouquinhos, no máximo. Mas todos eles são super curtos. Então, eu até me arrependo, talvez, de ter maratonado. Porque eu queria que tivesse durado mais. Eu recomendaria que você visse um por dia, um por semana, talvez. Porque vale a pena saborear esses curtas todos. Enfim, falei muito aqui. Mas é que realmente juntou dois assuntos que eu gosto muito. Dois assuntos que eu curto falar a respeito. Se vocês quiserem, mais pra frente, eu posso fazer um vídeo só sobre essas influências da cultura japonesa em Star Wars. que eu acho que dá muito pano pra manga essa discussão. Então, quem sabe, a gente possa falar mais aqui no canal. E eu queria que você, que já viu Star Wars Visions, deixe aqui nos comentários quais foram os seus momentos preferidos dessa série. Conta pra mim, porque eu quero muito falar sobre esses episódios. Espero poder conversar com vocês aqui embaixo. Lembrando que tem o meu link da Alura aqui na descrição. Se vocês forem lá conhecer, tiverem interesse nos cursos, não se esqueçam de usar o meu link pra ter o desconto de 100 reais. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!